Uma rara satisfação, Alteza. Preciso de informações sobre o governo do mundo da superfície, a história e a estrutura atual. Ah, para as negociações do tratado com o alto conselheiro? Sim, as discussões sobre o tratado. Infelizmente, temos recursos limitados. O Superman não se mostrou aberto a revelar os assuntos internos do regime dele. Conte-me o que sabe. Relembre os eventos da ascensão dele. Uma revisão minuciosa pode dar base a estratégias novas de negociação. Ao seu dispor. Há cinco anos, o criminoso conhecido como Coringa enganou o Superman, que acabou matando sua esposa grávida e destruindo Metrópolis. Consumido pela dor, o Superman matou o Coringa. Sim, todos nos lembramos de onde estávamos naquele dia. Depois disso, ele não parou mais. Juiz, júri e executor ao mesmo tempo. Ele e outros metahumanos que pensavam da mesma forma passaram a dominar o mundo dos crimes. O que o tornou bem popular. O mundo da superfície estava desesperado por uma liderança forte. O Superman consolidou seu poder. Ele criou o governo da Terra-Una. As instituições democráticas foram varridas do mapa. Majestade, os enviados do alto conselheiro esperam na sala do trono. Lash, Shazam, bem-vindos. Alteza, é uma honra conhecê-lo. E ser os primeiros da superfície a visitar Atlântida. Sim, temos assuntos importantes a discutir. O tratado. É a versão final. O Superman ficou feliz por ter concordado com os termos dele. Posso? Algum problema, Alteza? Isto é uma submissão total. Superman vai dominar Atlântida. Foi com isso que concordou. E é isso que esperamos. Estão me ameaçando? Tenham cuidado. Recebemos ordens. Podem dizer ao Superman que ele não terá Atlântida. E é isso que ele não terá Atlântida. 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 E eu falo sério. Hora de frear. Não vai nem saber o que te acertou. Poseidon vai acabar com você. Não vai nem saber. E eu falo sério. Pro inferno com suas ordens. Não vamos prosseguir com isso. Quero falar com o Superman. Ninguém fala com o Superman. Todos fazem o que ele quer. Você vai fazer o que prometeu. Não vai nem saber. Todo-Poderoso Netuno! Não pode derrotar o mortal mais forte da Terra! Poseidon vai acabar com você! Não pode derrotar o mortal mais forte da Terra! Não pode derrotar o mortal mais forte da Terra! Vocês dois são péssimos diplomatas! Lá está, senhor! Muito bem! Então é uma dimensão paralela! Para quem trabalha, usurpador? A Raia Negra? O Mestre do Oceano? Sou o Rei de Atlântida! Não respondo a ninguém! Ao contrário de você! Dobre sua língua! Você deu seu reino como um par de botas velhas? Para um habitante da superfície? O tratado exige que Superman sustente os oceanos da Terra e reconheça nossa autonomia! Você deixou seu exército à disposição dele! Uma concessão necessária! Está mais para a bajulação? Estou cansado disso! As pessoas irresti a tomar uma busca muito mais física da Terra e podemos perder! Em שidian prensa os... Você vai procurar os até os humanos? Eu tinha pensado em te oferecer ajuda. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Você me dá raiva. O que queria que eu fizesse? Ceder é o que vai fazer. Agora vamos falar de uma nova política externa. Mudei de ideia. 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 Mudei de ideia.